Interessante essa questão da FGV, né? O quociente da divisão do polinômio P de x igual a x² mais 1 na quarta vezes x³ mais 1³ por um polinômio de grau 2 é um polinômio de grau, amiguinho, x² mais 1 é de grau 2 e esse de grau 2 está elevado na quarta potência. Então, olha só, discutindo só a questão do grau, né? Então, o polinômio P de x é um polinômio de grau 2 elevado na quarta potência. Está ali, grau 2 elevado na quarta. E aqui é grau 3 elevado ao cubo vezes, né, amiguinho? Grau 3 elevado ao cubo. O que é isso, hein? Como é que eu te ensinei isso? Opa! Grau 2 na quarta. Mostrei na aulinha. Grau 2 vezes grau 2 vezes grau 2 vezes grau 2. Grau 3 ao cubo vezes grau 3 vezes grau 3 vezes grau 3. Não é isso? E quando a gente multiplica, faz o que com os graus? Soma. 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 3 11 mais 3 14 mais 3 17 P de x P de x Amiguinho P de x é um polinômio de grau 17 Interessante, né? O que ele pede? Ele pede para dividir o P de x por outro de grau 2 Eu te ensinei a fazer isso O que que dá, amiguinho? Quando você pega um de grau 17 e divide por um de grau 2 Como é que é a regra aqui para o quociente? É o grau do dividendo menos o grau do divisor Então o grau vai ser 15 Então a resposta final que ele pede aqui o quociente da divisão é de grau 15 Alternativa